Cuida galera Olha aí galera Lagoa, zona aqui ó Galinha d'água bem ali, assim ó Cheio de galinha d'água aí, mas a bicha fica tudo lá no meio A lagoa é grande Eu cheguei e vim aqui pela estrada aqui ó Cheguei lá na frente, fui lá pelo outro lado Eu só escutei os patão voando Os pato verdadeiro Eu não vi eles Não sei se era Dois ou três ou mais Mas eles voaram, eu parei lá do outro lado e eles Parece que, não sei se me pressentiram Os bichos são veracos Aí voaram Já esperei lá do outro lado um pouco Pra ver se eles voltavam Mas tem uma lagoa aqui pro lado, mais perto Eu acho que eles foram pra lá Eu vou dar uma olhada lá na outra lagoa Eu vou ver se dá alguma coisa Eu vou dar uma olhada lá na outra lagoa Eu vou dar uma olhada lá na outra lagoa Eu vou dar uma olhada lá na outra lagoa Eu vou dar uma olhada lá na outra lagoa Eu vou dar uma olhada lá na outra lagoa Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.